Luzes acesas nessa cidade Não vejo a hora, mas já é tarde O tempo passa, mas a saudade não Amor, às vezes o mundo conspira a favor E essa brisa que me leva todo calor Sem tempo pra brigar, sem tempo pra rancor Cê sabe que eu tô Nessa vibração maior que o sol Cuspe de meu farol Não dá pra aguentar Ficar sem me jogar Por isso eu tô aqui, vim correndo pra te encontrar Luzes acesas nessa cidade Não vejo a hora, mas já é tarde O tempo passa, mas a saudade não Amor, às vezes o mundo conspira a favor E essa brisa que me leva todo calor Sem tempo pra brigar, sem tempo pra rancor Cê sabe que eu tô Nessa vibração maior que o sol Busco em ti o meu farol Não dá pra aguentar Ficar sem me jogar Por isso eu tô aqui, vim correndo pra te encontrar Vibração maior que o sol Cê sabe que eu tô Nessa vibração maior que o sol Busco em ti o meu farol Não dá pra aguentar Ficar sem me jogar Por isso eu tô aqui Correndo pra te encontrar Oh, 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 oh 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 Nessa vibração maior que o sol Que o sol, que o sol Que o sol, que o sol Que o sol Que o sol Nessa vibração maior que o sol Que o sol, que o sol, que o sol Que o sol, que o sol, que o sol Que o sol, que o sol, que o sol Que o sol, que o sol